Bom dia! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer vocês pra passar um dia comigo. E a minha rotina tá bem louca nesse semestre. Então eu quis mostrar um pouquinho pra vocês aí como eu me organizo durante o dia. Como é o meu dia a dia. Agora são mais ou menos 7 horas da manhã. Já tô aqui com o meu cafezinho, ó. E tô indo pra academia. Então eu vou mostrar pra vocês aí curso, faculdade, minha rotina corrida pra postar vídeo pra vocês. Então se você já gostou desse vídeo, deixe seu like aí pra mim que é super importante. E também se inscreve aqui no canal pra acompanhar as novidades. E é isso. Estou aqui com o meu cafezinho. Roupou porque está muito friozinho. E com preguiça de ir pra academia. Mas vamos. A minha rotina tá super diferente, né? Tá super mudada como eu já comentei aqui com vocês. Meus horários estão muito loucos. E eu acordo muito cedo a minha vida inteira. Eu sempre acordo muito cedo. E agora eu tô tendo que me acostumar a acordar muito cedo. E também a dormir muito tarde. Tô pronta pra ir pra academia. Hoje é terça-feira. O dia de hoje, não sei se eu já falei isso pra vocês. Mas dia de vídeo novo no canal. Então eu tava ali editando o vídeo pra vocês. Só que eu vou dar um pulinho lá na academia. Porque tá cedo e tal. Dá tempo. Eu espero que dê tempo de fazer todas as coisas. E quando eu chegar, eu tenho curso de inglês. Depois eu não sei que horas eu vou ver o Felipe. Talvez eu vá ver o Felipe hoje. E eu preciso lavar meu cabelo. Porque está puro óleo. Tá péssimo. Sério. Acabei de chegar na academia. Tô aqui comendo ovo. Quem já viu várias rotinas ou qualquer coisa que já sabe que normalmente é assim. Tô correndo. Vou tomar banho. Vou lavar esse cabelo finalmente. E quero acabar de editar o vídeo. Porque ainda não consegui acabar. E eu fico bem preocupada quando eu tenho essa feira e ainda não tem vídeo. Tipo, como é que dá o nome? Quando eu não subir vídeo ainda pro canal. Então eu vou acabar. Tá ali ó. Zona. Tchau. 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 São mais ou menos 10 horas agora Acabei de fazer uma maquiagem super rapidinha Que eu já até mostrei num vídeo aqui de volta às aulas Que é a minha maquiagem do dia E, gente, eu já sequei o cabelo Como vocês podem perceber E o meu curso começa mais ou menos meio dia E aí agora eu vou ver o Felipe Porque ele vai chegar a tempo E, gente, só quem namora, assim, uma pessoa que não é seu vizinho Sabe o quanto é difícil você conciliar, assim, os horários, sabe? Principalmente agora, os horários estão super corridos E meus horários quase nunca batem com ele Mas acho que todo mundo que namora passa por isso É quase impossível você conseguir ver a pessoa todos os dias A não ser que você more junto ou more perto Tipo, duas casas E é isso Vou acabar de colocar o vídeo aqui no YouTube pra vocês Meu quarto está uma zona Mas não vou precisar mostrar isso pra vocês Vou sair agora e seguimos São só 10 horas da manhã O que você pediu? Felipe, o seu tempo vem certo, o meu tempo vem errado É claro, pô, é uma mão estranha, né? Obrigada Obrigado Acabei de chegar em casa São 2 horas Vou almoçar E ainda não sei o que eu vou almoçar direito Mas estou morrendo de fome E sempre quando eu vou pro curso Eu almoço antes ou eu almoço depois Mas como eu tinha tomado café aquela hora Vou almoçar agora Nesse momento Vamos Temos para almoço Feijão Eu amo feijão Acho que eu já contei isso aqui pra vocês Tem alface também Tem carne O que mais você quer? Repolho Amo repolho Esse vai ser meu almoço Vida real pra vocês Vou esquentar aqui agora Todo mundo já almoçou Menos eu De tarde Depois que eu volto do curso É um pouquinho corrido Porque eu também só tenho aí De duas a três horinhas Pra fazer as minhas coisas Porque depois eu já tenho que ir pra faculdade Então eu fico estudando Fiquei estudando Fiquei vendo vídeo no YouTube Um pouquinho São cinco horas agora E eu vou corrigir a maquiagem Que eu fiz de manhã Porque, né Eu fiz de manhã E o maquiagem está até agora E só vai sair daqui Umas onze horas Então eu peguei o corretivo E um blushzinho E vou só dar essa consertadinha Na make Porque o corretivo já tá saindo um pouquinho E o blush já não tá tão rosadinho assim Acho que vocês não conseguem ver isso Vou lanchar agora Mas ainda não sei direito O que eu vou comer Gente, o pior dessa nova rotina E o pior desse horário pra mim É a alimentação Porque eu fico perdida Não sei o que eu como Eu fico com fome Aí eu como muito Eu como pouco Tô indo pra faculdade agora Com a mochila toda aberta Correndo Porque eu tava botando o vídeo pra vocês Que finalmente entrou Mas quase que não entra E eu tenho que pegar o ônibus Cinco e cinquenta e cinco E são tipo Cinco e cinquenta E alguma coisa Olha o meu estado Olha o meu cabelo Meu Deus Oi gente E aí a Amanda A Amanda tá fazendo ali vídeo pra mim Falta de vídeo Tá aparecendo? No YouTube né amores Aula de jornalismo digital Eu tenho tipo Essa matéria O dia inteiro Então é sei lá De seis e pouco Até onze e pouco Da noite Só uma matéria Eu tenho isso vários dias da semana O que é um pouco cansativo Admito Mas Estamos aqui Queremos nos formar né São onze e oito Opa E essa é a hora que eu estou jantando Vou jantar um salmãozinho E brócolis Porque tá muito tarde gente E não consigo comer muito mais do que isso Vim aqui me despedir de vocês São mais ou menos meia noite agora E eu tô indo deitar Tô aqui já A hora da minha caminha Tô super cansada Mas até que eu não tô com tanto sono Eu quis gravar esse vídeo Porque tá sendo um super desafio pra mim Essa nova rotina Porque eu sou uma pessoa muito do dia Então eu tô até essa hora fazendo coisa E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever Se isso já está errado Meia noite Dá um descanso pra pessoa Não esquece de deixar o seu like pra mim Se você quer ver esse vídeo mais vezes aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá